Consegui dividir com vocês a tela? Sim. Sim, já está aparecendo? Ótimo. Eu vou... Vocês me pediram para falar sobre um tema que é a surdez súbita, ou conhecida mais hoje como perda auditiva sensório-neural súbita. E eu vou dividir com vocês muito mais a experiência do grupo nosso de otologia, do nosso Ambulatório de Otologia, que para vocês terem uma ideia, é um ambulatório que começou em 1999. E esse ambulatório, ao longo desses 20 anos já de existência, ele já titulou uma série de mestres, de doutores, inclusive saiu desse ambulatório o meu trabalho de pós-doutorado, inclusive com supervisão do professor Laércio, a gente teve uma série de publicações. e na minha livre docência também saiu temas que a gente hoje discute sobre isso. Então, é um tema que não está fechado, é um tema que sucinta uma série de dúvidas e eu acho que é por isso que todo mundo fica angustiado e quer saber como é que se trata, o que é que se faz. E a gente vai mostrar para vocês muito mais essa visão desse grupo. Vocês vão ver que no final eu vou apresentar uma série de resultados nossos, que foram alguns trabalhos já publicados, e tem uma série de pessoas que inclusive estão aqui no grupo que vão poder opinar e entender toda essa nossa angústia nessa pesquisa. Então, o importante, eu vou tentar mostrar para vocês, é desde a primeira descrição dela até o momento, o que é que nós temos de conhecimento sobre isso e como a gente enxerga esse conhecimento, ok? E aí, se eu fizer, se eu fizer isso, deixa eu ver se funciona, isso, melhorou, vamos lá. Então, essa entidade ou essa lesão que a gente não pode falar foi descrito já em 1944 e na época, o que que eles achavam que fosse essa lesão que se falava que era uma perda súplica da audição e uma pessoa aparentemente normal, entre aspas. E essa pessoa, eles acreditavam que a lesão tivesse localizada a nível de tronco encefálico e acreditava que se fosse por algum tipo de alguma perda de vitaminas. É importante vocês prestarem atenção nas descrições, porque isso tem muito a ver depois com as várias tentativas terapêuticas que foram desenvolvidas para a gente tratar essa doença. Então, desde aquela época, pensava-se que fosse lesão neurológica, não achava que fosse uma lesão periférica, e acreditava-se que tinha um componente nutricional por hipovitaminose. Então, vamos lembrar que teve uma época que a gente dava vitamina para esses pacientes, né? Na sequência, naquela época falava que era uma perda sensorial. Já, só em 1957, pela primeira vez utilizou o termo surdez súbita. E esse termo, ele já falava que era por uma perda grave ou total da audição, falava que era uma perda muito importante, e um indivíduo que não tinha nada. Então, era uma lesão que vinha sem sinais acompanhantes. E sem nenhuma tendência na época, porque eles pegavam só os casos graves de recuperação. Já mais tarde, já em 1968, e aí vamos entendendo a evolução do entendimento dessa doença. Dessa doença não, dessa lesão. Porque não é uma doença em si. Aí foi a primeira vez que se falou sobre ruptura de membranas. Por que que isso é importante falar sobre isso? Quando eu falo de ruptura de membranas, nós vamos chegar agora, mais na frente, na década de 70, que a gente pensava que fosse ruptura de membranas, e essas rupturas de membranas, a gente pensava em tratamento cirúrgico para elas. Foi quando, já na década de 70, se preconizou a utilização do selamento, que é o respirador e o selamento dessa lesão. Que mais tarde, já bem mais tarde, já em 1986, com o professor Schuchner, que aí sim ele teve a oportunidade de estudar ossos temporais. E aí sim, nessa avaliação desses ossos temporais, na avaliação da histologia, ele detectou que as lesões, sim, tinha muitas lesões a nível do órgão de corte, a nível da estria vascular, e se percebia que essas lesões surgiriam a perdas por lesões prévias virais. A partir dessa época, que se suscitou a possibilidade de ter lesões virais, e essas lesões virais, mas como ele só fez descrição de nove casos naquela época, e aí mudou-se completamente essa visão, e aí tendeu para que a maioria das perdas fossem por casos virais. E aí teve uma época que a gente usou muito antiviral para poder tratar esses tipos de lesões. Bom, mas bem mais recente agora, já em 2000 para cá, pensou-se que não só essas lesões, e esse foi um estudo do grupo de... lá do grupo de Harvard, que pensou-se que não só a resposta da agressão fenotípica, da agressão anatômica pelo processo viral, nós tínhamos também uma resposta molecular. E aí já se pensou em não se raciocinar só para perdas sutras, esse tipo de alteração, mas nós tínhamos uma série de lesões moleculares que desencadeavam o quadro do estresse, e essa teoria da resposta do estresse começou a ser estudada a partir da década de 2000. E aí percebeu-se que alguns fatores moleculares poderiam estar diretamente incluídos na perda sutra da audição. E aí falou-se do fator nuclear capa beta, porque é um fator que está relacionado com processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios ativavam alterações vasculares, imunomediadas, além de... e aí você teria uma série de gatilhos desenvolvendo esse tipo de alteração. Começou-se a falar de citocinas pró-inflamatórias, que seriam... que essas citocinas estariam atuando dentro do nosso órgão, dentro da orelha interna, e levariam a uma série de processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios estariam desencadeando a nossa perda auditiva sul. Bom, tudo isso, pra gente chegar e te dizer que só foi em 2012 já, agora, bem mais recente, aonde se tentou padronizar, ou tentou, a academia americana fez o primeiro guideline pra tentar mostrar o que que é realmente, o que que acontece na perda sutra da audição, e pela primeira vez nós estamos falando, agora em 2012, não se falava mais em doenças, que não é uma doença, surdez súbita não é uma doença, e sim surdez súbita é uma síndrome. Eles começaram a falar em síndromes, mas no fundo, no fundo, hoje a gente nem associa isso com uma síndrome. Surdez súbita é uma... é um sintoma. E agora vocês vão me entender da agora pra frente como é que a gente lida com isso. E aí ele fez algumas separações importantes, isso vocês precisam entender. Uma coisa é a perda auditiva súbita, isso é, a nossa percepção de que nós tivemos uma perda súbita da audição, e essa percepção tinha que ser... então é uma percepção subjetiva. Então eu tenho uma perda auditiva súbita, e aqui sim, eu não sei se a minha perda é sensório neural, se a minha perda é condutiva, que tipo de perda eu tenho. É a percepção de que eu perdi a minha audição num espaço bem curto de tempo, e é uma percepção importante, o indivíduo percebeu isso. E, diferentemente, quando eu caracterizo essa perda auditiva como uma perda sensório neural. E essa perda, quando ela é sensório neural, então eu preciso diferenciar entre uma coisa e outra. Eu preciso saber se aquela perda é condutiva, se aquela perda é sensório neural puro, se aquela perda é mista. E a definição, sim, de surdez súbita, a perda tem que ser sensório neural, e tem que ser... Aí nós vamos entrar com uma série de critérios audiométricos. E esses critérios audiométricos, por isso que vocês veem essa definição de perda súbita da audição, é aquela perda em três frequências consecutivas, em até três dias, de, no mínimo, 30 decibéis. Então, isso é um critério audiométrico, para a gente falar, para caracterizar a perda auditiva sensório neural súbita, mas isso é só para a gente normatizar. E esta perda sensório neural, hoje a gente sabe que ela tem várias etiologias detectáveis. Então, eu consigo definir a etiologia. Então, nós não estamos falando de uma doença única, nós estamos falando de uma doença que compromete as vias auditivas desde a sua origem periférica, até na sua origem central. E são muito bem conhecidas hoje, tumores, doenças degenerativas do sistema nervoso central, perdas auditivas súbitas provocadas por ruídos, ototoxicidades, traumas. Nós temos uma gama enorme delas. E tem aquelas que a gente não consegue detectar etiologia. Não significa que não tem etiologia. Tem. Nós não detectamos essa etiologia e acredita-se que seja, aí vem as várias teorias, por isso que é denominada de surdez súbita idiopática. Só que as pessoas confundem isso, né? Acham que idiopática é etiologia e falam que toda surdez súbita é idiopática e acha que vai querer um tratamento único. Isso não vai funcionar. Então, é função nossa agora entender do que estamos falando. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e aí isso ajuda muito a gente a entender. Então, essa aqui, alguns de vocês já viram isso. A paciente teve um trauma com cotonete e o cotonete perfurou a membrana timpânica, luxou o estribo e me fez um pneu bolabiríntico. Essa paciente chegou no nosso pronto-socorro em cadeira de rodas. No primeiro dia tinha uma perda enorme, fez uma fístula labiríntica. E a nossa, não consegue fazer audiometria nessa fase inicial. É óbvio que o impacto da perda de audição para ela no primeiro dia era muito maior. A gente conseguiu fazer audiometria para essa paciente três dias depois. E você percebe que ela já tinha uma recuperação, para lembrar, em fístulas. Professor Laércio, sua tese aqui, fecha e melhora a audiometria. E eu fiquei com uma perda mista bem razoável, com um grau de lesão muito grande. Então, ela teve, sem sombra de dúvida, uma perda auditiva súbita, mas ela não teve uma súbita e súbita. Porque ela não teve uma perda neurossensorial pura. Mas isso não quer dizer que nós não temos que tratar, que não tem que fazer uma série de outras coisas. Um outro parâmetro que eu quero mostrar para vocês, isso é muito importante. Nesse caso, chegou mais recentemente no nosso ambulatório, um paciente com queixo de zumbido. Apenas zumbido. Zumbido único. E esse paciente, na hora que fez a primeira audiometria dele, a primeira audiometria dele, essa história de tocar no meu mouse aqui, passa para frente. Desculpa. O que mostra aqui que ele tem uma perda só numa única frequência em agudos. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Uma perda e uma única frequência com queixa de zumbido, eu não vou caracterizar como uma perda súbita da audição, como uma surdez súbita. Mas ele teve uma perda súbita da audição, precisa ser investigado. E aí, nesses casos, esse paciente foi para a audiometria de altas frequências. Quando eu comparo a audiometria dele de altas frequências, vocês percebem que a perda dele não é em uma única frequência, como vocês estão vendo aí, em 6 e 8, mas ele tem nas frequências altas. Em 9, em 10, em 12, em até 16. Então, perda súbita da audição também, eu posso ter nas audiometrias convencionais, em uma única frequência. E você vai ver que em altas frequências, eu posso ter perdido tudo. Mas isso não é um critério nosso. Mas eu estou mostrando para vocês que a doença é muito mais ampla do que esses nossos critérios que nós utilizamos para poder fazer tratamentos e pesquisas. Então, esse paciente foi investigado e ele tinha, se não me engano, foi o vírus de Epstein-Barr. Ele tinha um vírus que levou a esse tipo de alteração. Bom, então, os critérios hoje que a gente adota, isso é para a gente publicar, é esse critério que vocês estão vendo, que é a perda auditiva neurosensorial com menos de 3 dias e mais de 30 dBs em 3 frequências consecutivas. Mas mesmo com esse critério, vocês vão perceber que nós vamos lidar com mundos e horizontes completamente distintos. Uma coisa é eu ter essa perda de frequências moderadas, e a outra coisa é eu ter esse outro grau de tipo de perda de função. Então, não vamos esperar que a manifestação, a primeira manifestação da perda neurosensorial, eu vou estar lidando com doenças iguais? Claro que não. E eu vou estar lidando com impactos de perdas auditivas também completamente distintas. Esse quadro inicial é uma perda muito mais, isso é, menos impactante do que esse quadro. Por isso que vocês vão ter pacientes com perdas leves, provavelmente vão demorar para vir ao consultório, onde tem consultório, provavelmente vão ter melhoras, desse paciente com perda profunda ou alguns anacúsicos que vão chegar no nosso consultório muito mais rápido. Então, essa agressividade é muito menor do que essa outra agressividade. e nós vamos ter respostas terapêuticas distintas e vamos ter evoluções distintas, mas é nossa obrigação mudar completamente. Essa é a chance e a oportunidade de fazermos uma investigação adequada, essa é a chance e a oportunidade de tratarmos esses pacientes, de melhorarmos as condições clínicas. Essa é a hora de tratar, não é esperar ele ficar depois de algum tempo para tratar. Então, é uma incidência estimada de 5 a 20 casos por 100 mil indivíduos, então essa incidência vocês todos já conhecem, mas isso mostra que é uma lesão muito mais comum do que a gente imagina e a gente tem que acreditar na queixa do paciente, isso é, na percepção do paciente, e investigar muitas queixas que o paciente só me enxerga com sensação de plenitude oral, sensação de zumbido, e nós médicos às vezes negligenciamos isso. E também pelo fato de ter uma recuperação espontânea muito alta, às vezes esses pacientes não nos procuram, então essa estimativa é muito menor do que na verdade ela é. Então, outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que a associação de surdez súbita com zumbido é uma associação altíssima, nos nossos pacientes, como são os pacientes que vêm para nós, e a nossa realidade eles vêm com uma perda muito mais severa, profunda, do que com perdas leves, essa associação chega muito próximo de 100%, da 98%. Então zumbido, indivíduos que não tinha agudamente, isso é ótimo para a gente até estudar zumbido, Hector, por isso que a gente começou a estudar o zumbido na fase aguda, para você detectar essa associação desses dois sintomas, e isso nos ajuda muito a dar melhor diagnóstico, a dar melhor extensão da lesão. Bom, e agora vamos entender as múltiplas etiologias. Isso eu vou mostrar para vocês, porque isso engana muito a gente. vocês vão ver aqui um caso de perda auditiva neodossensorial, você vai ver, olha, isso começa a chamar a atenção, o tipo de curva audiométrica envolvida, perdas em graves, onde foi tratado, esse meu mouse, desculpa, se eu encosto aqui nessa, ele muda, e eu quero pegar o mouse e ele fica mudando de slide. E mesmo tratado, como a gente trata normalmente um insulto agudo, ele pode ter recuperação completa, e essa recuperação completa pode estar escondendo um monte de lesões centrais, um monte de lesões de tumores, e aqui vocês vão ver nesse caso, esse caso é até um caso que passou no nosso ambulatório, foi descrito até pela Thais Abrão, que tem uma lesão intravestibular, que é um chivanoma vestibular, que ele respondeu ao tratamento, mas ele respondeu, mas não teve estabilidade de resposta, que essa paciente evoluiu depois de seis anos com anacusias, e ela fez várias perdas súbitas da audição ao longo desse tempo. Ao longo de seis anos, ela deve ter perdido e recuperado, perdido e recuperado, até o momento agora que ela realmente evoluiu com perda total da audição. A chivanoma vestibular até foi proposto cirurgia para ela, mas ela até o momento não quis operar, por causa que a lesão dela ainda está muito pequena, apesar de já estar na cústica. Bom, mas você tem outras lesões que podem ser maiores, e isso não implica com o grau de perda de audição. Vocês vão ver aqui um monte de exemplos de tumores unilaterais, evoluindo com perdas leves, e com recuperações totais com o uso de corticoide. Além de chivanomas, você tem também meningomas, que podem levar a isso, os meningomas são bem mais raros, mas existem. E além desse padrão, a ressonância magnética foi sintetizada, porque a ressonância é o nosso exame de imagem, que a gente consegue enxergar as estruturas inframilimétricas e diferenciar algumas fisiopatologias da lesão. E aqui nós vamos mostrar para você a clássica alteração que existe, que são as lesões das hemorragias intralabirínticas. Então, nós temos que olhar esses exames com muito cuidado. E tem que ter um olhar mais crítico, porque são tipos de lesões que passam despercebidos. Antigamente, quando a gente tinha ressonância com um Tesla, agora a gente tem ressonâncias com muito mais, a fidelidade da lesão, a gente consegue enxergar, eu consigo enxergar muito melhor essas características de sangramento intralabirínticos. Nos meus casos, nos casos aí do ambulatório, inclusive o testa tem, que são sangramentos intralabirínticos provocados por dengue, sangramentos intralabirínticos provocados por indivíduos que estão usando medicações anticoagulantes, sangramentos labirínticos provocados por processos inflamatórios, mesmo que a gente não detecta alterações da crase sanguínea. E aí vocês vão ver esse tipo de lesão. Em T2, esse sinal aumentado, em T1, você vê que tem uma alteração mínima, mas quando você injeta contraste, isso não realça. Então isso é muito característico de hemorragias intralabirínticas. A minha experiência inicial era de que as hemorragias labirínticas eram catastróficas do ponto de vista de evolução desses pacientes. mas saiu agora, em 2019, um trabalho chinês que eles fizeram uma descrição de mais de mil casos, mais de 200 casos de hemorragias intralabirínticas dentro de um horizonte de mais de mil casos e eles têm respostas satisfatórias. Mas aí mostra que o sangramento é muito pequeno, principalmente sangramentos na área vestibular e não na área coclear. Bom, mas uma outra coisa que eu queria chamar muita atenção para vocês da perda súbita da audição, e isso tem aparecido com muita frequência, é a perda súbita que se manifesta com perdas ingraves. Esse tipo de perda ingrave que a gente trata e ele responde muito bem, logo de início, ele tem evolução e eles têm evoluído com critérios de doença de TNF. Eles vão fazer a alteração vestibular tardia e eles vão recorrer, isso é, vai recidivar essa perda súbita. Uma coisa que vocês têm que entender é aquela história que eles vivem falando assim para a gente, ó, perda súbita da audição, normalmente você tem, trata e ela é estável, ela não recorre, ela não vai voltar. Essa recorrente realmente, ela é pequena, não é uma recorrência frequente, nós temos tido quadros de recorrências em mais, em torno de 5%, 7% dos nossos casos, eles podem recorrer ao longo de anos, e quando isso recorre, geralmente esses pacientes evoluem com critérios para a doença de Meniere. E tem revolução satisfatória, eles recuperam a audição e vão, aquele quadro típico de Meniere. Mas, muitas vezes, mesmo que esses quadros evoluem com critérios de doença de Meniere, a gente tem assustado, na hora que você vai investigar, você acha algumas etiologias diferentes. Esse caso, é um caso que estava evoluindo como doença de Meniere, e quando a gente fez a ressonância, a gente achou que essa lesão a nível de tronco encefálico, bem característica de telangiectasia de tronco encefálico. Então, essa paciente estava fazendo pequenos sangramentos repetitivos, e esses pequenos sangramentos cursavam com perdas neocensoriais. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Ah, mas essa paciente, eu já estou acompanhando ela há quase 15 anos, e não sangrou mais, está quietinho lá. É até uma enfermeira nossa que trabalha juntamente conosco. Vamos lá. E você tem os quadros degenerativos que atrás, né? Aqui está o nervo central. E esse é um quadro típico de esclerose múltipla, que pode, a primeira manifestação, foi a perda súbita da audição. Então, isso que eu quero ressaltar para vocês, a perda súbita da audição, nada mais é do que uma primeira manifestação de uma lesão que agride desde a via auditiva periférica até o nível do sistema nervoso central. Então, eu preciso avaliar e investigar isso. A lesão pode ser única e isolada, como a lesão pode vir do quadro sistêmico e ela vai ter progressões ao longo da vida desse indivíduo. Então, perda súbita da audição não é uma lesão que a gente vai ter que acompanhar. Nós vamos ter que acompanhar por muitos e muitos anos. Bom, e agora eu vou chamar a atenção dos quadros graves, que são raros. A gente fala em raridade, mas como a gente tem aí na escola, os pacientes são criados para nós, nós vemos casos muito graves. Esse é um quadro de uma paciente que tem uma lesão no meata acústico interno e era um tumor de ovário. Essa paciente vem encaminhada pelo próprio oncologista que já estava tratando esse tumor de ovário há anos, já estava considerado tratado. Felipe, eu acho que esse caso é aquela paciente que você encaminhou para a gente. E aí, era essa lesão que cresceu em dois meses. Essa paciente realmente foi confirmada metástase de tumor de ovário e essa paciente evoluiu com óbito em 18 meses. O quadro de cá, esse quadro de cá é um outro, deixa eu fechar o meu aqui. Para aí que você não enxerga. Aqui. O quadro de cá já foi, esse é um outro paciente, nossa, isso aqui me chamou muita atenção. Cassiana, esse quadro é aquele quadro daquele senhorzinho que veio com tumor bilateral e ele fez uma perda sub-bilateral simultânea. e esse paciente você tinha duas lesões, o que chamava muita atenção era com o paciente mais velho, tinha 69 anos de idade, ficou-se com a suspeita de ser uma neurofibromatose, mas infelizmente esse paciente sumiu e eu sempre tive dúvida se isso não era um tumor metastático, porque ele era mais velho e evoluiu muito mal, muito rápido. E a manifestação inicial deles foi o quadro de perda súbita da audição. Ok? Bom, então, é um sintoma multifatorial heterogêneo com incertezas acerca dos mecanismos moleculares envolvidos na perda súbita. Então, aquela pergunta que todo mundo quer que a gente responda, como você trata surdez súbita? Não existe receita de bolo, existe uma heterogeneidade de quadro clínico, uma heterogeneidade de etiologia, a gravidade da perda de audição é completamente diferente, o tipo de curva ultramética é diferente, inclusive a recuperação auditiva. E o que a gente tem que entender é que a recuperação auditiva, o insulto agudo e a resposta terapêutica ao corticoide não tem relação com a gravidade, ele pode recuperar e a lesão ser muito mais grave do que a gente tem. Então, eu preciso entender qual é o tipo de lesão. Ok? Então, eu preciso investigar e a investigação tem um time. Quanto mais precoce isso, melhor você vai dar o prognóstico auditivo, você vai individualizar a terapêutica e eu vou conhecer melhor o prognóstico para esse paciente. Então, o paciente que chega conosco na fase aguda da perda súbita da audição, eu preciso entender o que está acontecendo porque eu vou definir nesta fase prognóstico, eu vou ajudar e ver a resposta dele para ter um grau de recuperação auditiva. Vocês têm que entender que eu não estou, às vezes, almejando uma recuperação total. Eu, às vezes, recupero parcialmente essa recuperação parcial, ela é importantíssima para a minha reabilitação auditiva também. Eu me peço uma série de pacientes que vem com perdas profundas que depois vão precisar de plantar porque eles vão manifestar tardiamente a perda na outra orelha e aí a gente precisa entender do que nós estamos falando. Bom, então vamos falar de tratamento, que é o que todo mundo quer saber. Como eu trato surdez súbita? Eu respondo para vocês, é como você trata um sintoma, que nem febre. Quando eu estou com febre, quando ela é uma febre que está acima de 38 graus, eu vou medicar a febre para que ela baixe porque a própria febre em si tem consequências. Então aqui, o tratamento, eu tenho um tratamento imediato na fase aguda, eu vou tentar melhorar o processo inflamatório local, por isso que a única resposta terapêutica é com corticoide. Por isso que antigamente você tinha essa série, essa gama de tratamento que você se inventa aqui, desde não tratar até utilizar uma série de meditações, isso tem muito a ver com aquilo que a gente acreditava que era a perda súbita e que hoje a gente acredita diferente. Hoje a gente tenta enxergar o processo fisiopatológico e tenta abordar a lesão. É óbvio que na fase inicial abordar a lesão, tentar recuperar e resgatar essa audição nos primeiros 30, 45 dias, essa é a fase ideal de você entrar com corticoide. E entrar com corticoide por via oral, desde que o paciente possa receber o corticoide via oral. Isso é, ele não tem nenhuma contraindicação formal. Você vai me perguntar, diabetes é contraindicação formal de uso de corticoide? Não. Você pode ajudar o nosso, o endocrinologista nos ajuda muito a tratar a parte da descompensação do diabetes e eu consigo dar corticoide via oral. eu consigo ter corticoides com menos efeitos colaterais e com alguma resposta. E nós também temos o desenvolvimento da terapia trans-chimpânica. Na década de 2000 pra cá, a terapia trans-chimpânica foi um boom. Todo mundo queria usar a terapia trans-chimpânica pra poder resgatar a audição com alguns critérios pra isso. que eles acreditavam que você injetar o corticoide diretamente na orelha média ele era absorvido e ele atuaria diretamente nas células dentro da orelha interna. É óbvio que isso vai funcionar quando a lesão tá na orelha interna. Quando a lesão não está na orelha interna isso vai funcionar. acreditava-se que isso tivesse menos efeitos colaterais e depois a gente percebeu que tem melhores efeitos colaterais e acreditava-se que isso fosse ter uma resposta terapêutica mais eficiente. Estudos posteriores já da agora de 2014 mostrou que realmente o corticoide trans-chimpânico não tem melhor resultado do que o corticoide viral desde que ele possa ser dado pela boca. E aí essa terapêutica hoje em dia o corticoide trans-chimpânico já tem mais uma indicação mais precisa mesmo porque existia até hoje dúvidas de qual melhor o corticoide para ser injetado qual a dose para ser injetada e a gente percebeu que a dexametasona realmente não é metilpredinizolona injetada tinha uma resposta um pouco melhor é menos dolorosa do que a metilpredinizolona mas em contrapartida nós não tínhamos a dose dessa medicação na nossa posologia na posologia injetável que a gente tem e mandar manipular isso gera uma série de dificuldades posológicas mas hoje em dia a gente ainda usa o corticoide trans-chimpânico justamente para os pacientes que tem contraindicação formal do corticoide viral para resgate isso é eu fiz o corticoide viral ele não teve uma resposta importante e aí eu só posso oferecer o corticoide para resgate mas de tudo isso para vocês entenderem que o uso do corticoide é no sentido de resgatar a audição mas eu não estou tratando a etiologia o mais importante é a gente realmente ir atrás da causa pessoas ficam falando que achar a causa da etiologia da surdez súbita é muito baixa mas isso não é verdade o processo fisiopatológico para você entender esse processo como um todo você já consegue ter uma efetividade em torno de 30% desses diagnósticos etiológicos e o mais importante de tudo isso é o afasto as causas graves afastando os casos centrais e afastando os casos que eu tenho tratamento específico para isso então eu tenho tumores eu tenho doenças degenerativas do sistema nervoso central eu tenho uma série de lesões que eu tenho tratamento específico eu vou direcionar essa terapêutica posterior eu tenho uma série de lesões que eu vou conseguir resgatar principalmente a audição e na sequência eu vou reabilitá-lo e infelizmente tem alguns casos em alguns casos que nós temos perdas bilaterais simultâneas ou sequenciais que a gente depois mesmo está fazendo o que a gente faz eu postergo a evolução da perda total e eu vou permitir que esses pacientes um deles possam ser reabilitados com aparelhos auditivos individuais em alguns casos vão precisar ir para implantes cocleares sem sombra de dúvida mas vou mostrar a experiência da escola são os trabalhos que nós já publicamos com uma série de pessoas e esse trabalho é do Hugo e do Ronaldo da época ó professor Laércio o senhor já começou com a gente desde o início do Hugo e do Ronaldo e foi a partir daqui que foi a nossa primeira experiência de 40 casos e essa primeira experiência nos mostrou muitos detalhes importantes sobre isso e mostrava que enquanto a literatura falava que recuperação total recuperação parcial e falha terapêutica você vai ver que apesar de as pessoas dizerem que tem recuperação espontânea em mais de 65 casos esses pacientes nossos tratados normalmente são os pacientes piores são os pacientes que vêm em acompanhamento e mesmo com esses pacientes sou eu é o meu microfone que deve estar ruim esses pacientes nós conseguimos boa recuperação em 67% com recuperação total em 45% hoje em dia nossa recuperação total não é assim bom esse outro estudo esse foi o meu estudo junto com o professor Laércio que foi o meu estudo de pós-doc e esse chamou a atenção uma coisa importante que era a coisa que mais chamava atenção para a gente e aí que foi que começou a mostrar para a gente que esses pacientes tinham comorbidades e essas comorbidades interferiam na evolução da recuperação auditiva então os pacientes que a gente conseguia definir etiologia que são esse quadro aqui no momento que ele chegava ele chegava com essa perda a gente tratava e ele mantinha a perda no linear que estava você vai me dizer assim bom ele não melhorou você não resgatou a audição mas aqui é importante dizer esses pacientes tinham etiologias tumorais tinham etiologia de doenças degenerativas tinham casos que a gente eram doenças imunomediadas e nós conseguíamos dar estabilidade auditiva para esses pacientes isso aqui foi acompanhado por pelo menos um ano de evolução então eu estou dando estabilidade auditiva para esse paciente ele não piorou o linear auditivo se vocês perceberem eles chegavam com uma perda em torno de 60 dB 70 dB que é uma perda que não é uma perda tão profunda pacientes que tinham comorbidades presta atenção diabetes hipertensão e hoje em dia isso é muito comum na faixa etária dessas doenças eles geralmente chegavam para a gente com um linear auditivo muito pior perdas mais profundas e eles ficavam com perdas em torno de 80 90 dB a gente corrigia isso é corria atrás para a correção do quadro metabólico deles e conseguia com isso até restaurar a audição presta atenção eu tinha um paciente que estava com 80 90 dB de média eu trazia ele para 60 dB isso é média vocês estão vendo aí esse gráfico de box plot que tem essa variação muito grande e aí eu tive do ponto de vista de resgate auditivo eu tive uma melhora significativa da audição e o que chamava atenção o Jason mais tarde estudou isso ele demora mais para recuperar é uma recuperação mais lenta mas ele atinge lineares de recuperação e eu trago ele para lineares auditivos melhores e aí o que chama atenção que é um indivíduo caracterizei como idiopático significa que tudo aquilo que a gente investigou a gente não detectou lesão no sistema nervoso central nós não detectamos tumores nós não detectamos doenças degenerativas então essa é uma alteração molecular ultraestrutural dentro da orelha esta alteração esses pacientes aí sim sugerem muito mais aqueles quadros virais aqueles quadros onde a lesão responde melhor ao corte e aonde a recuperação auditiva é muito maior daí eu tenho um grau de recuperação auditiva maior então vocês tendo essa noção vocês vão conseguir enxergar o paciente mais como um todo deprognóstico dessa lesão orientar esses pacientes resgatar o que tem que resgatar nessa fase inicial da lesão esse é aquele estudo que o professor comentou que foi até a tese do Bruno Rossini que a gente pegou uma das coisas muito difíceis em tratar a perda supra da audição é que quando a gente fala é o suspeito que é doença imunomediada então como é que eu tenho certeza que é doença imunomediada então essa seleção desses pacientes foi diferente eu já tinha o paciente com diagnóstico estabelecido de doença imunomediada uma doença sistêmica não era a lesão única da orelha não era uma lesão localizada e dentro desses pacientes com doença sistêmica imunomediada confirmada estou falando de lúpus eu estou falando de artrite reumatoide eu estou falando dessas lesões esses pacientes específicos também fazem perda súbita da audição quando eles fazem perda súbita da audição esta essa lesão na primeira manifestação da lesão ela é uma lesão unilateral depois você vai acompanhar ele ao longo dos anos isso pode aparecer na outra orelha ela não foi e é muito raro aparecer com comitante geralmente é sequencial e essa lesão é muito mais grave se a perda é muito mais oculta quando ela aparece e a recuperação auditiva é mais difícil então se eu vou identificando esses indivíduos e separando eles eu não faço uma análise global deles você vai percebendo que a evolução e o prognóstico deles são desses pacientes são diferentes e esse foi um outro estudo que a gente fez até foi com o Francisco Basinho que falava vamos estudar o zumbido na fase aguda e vamos estudar a recuperação auditiva com relação ao zumbido desses pacientes porque esses pacientes têm zumbido o impacto desse zumbido para esses pacientes dependendo do grau de perda de audição na fase aguda da perda é um impacto considerado importante pelo THI a média deles era quase 70 o THI desses indivíduos e a gente percebia que tratando a perda subida mesmo os pacientes que recuperavam totalmente a audição nem sempre recuperavam totalmente o zumbido e aí essa é uma falha a gente não fez áudio as frequências para ver se mesmo recuperaram a audição nos imunos miliares convencionais é diferente de ter a recuperação também nas altas frequências que hoje ela é muito responsável pelo zumbido esses pacientes melhoravam alguns melhoravam o zumbido na maioria deles mas outros não melhoravam e é isso que chamou atenção o desconforto do zumbido o impacto do zumbido não teve relação com a recuperação auditiva e isso é Héctor esses pacientes são seus agora você tem que explicar o resto ok vamos lá era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês e eu vou deixar esse tempinho para a gente conversar para perguntar para dúvidas e que nós temos muitas não são poucas não e essas avaliações são importantes para vocês sentirem mas a mensagem é perda súbita da audição nada mais é do que o sintoma você tem que correr atrás de uma série de lesões que tem às vezes evoluções muito boas e às vezes evoluções insatisfatórias que nós vamos precisar intervir nesses pacientes ou na fase aguda e redirecionar o tratamento posterior está aberto para vocês professor Laércio quer colocar alguma coisa Norma só queria falar que a reunião da pós precisa começar já são 11 horas perfeito então vamos já são 11 e o sotaque